O meu bom dia a todos vocês, é com muita alegria que nós estamos retomando os trabalhos na casa e eu particularmente muito contente de poder estar aqui no primeiro dia de trabalho de palestra. E estava pensando, porque o tema passe é um tema muito amplo, daria para nós fazermos várias palestras, e aí me ocorreu de que um dia essa casa também abriu as portas para mim. Eu aqui cheguei há alguns anos, era um vice virtual, me sentei aqui, comecei a ouvir as palestras, e quando as palestras terminavam, eu ia silenciosamente para aquela salinha e ficava curioso em saber o que estaria acontecendo dentro daquela sala, o que é a sala do passe, o que acontece quando nós tomamos o passe. E ainda hoje, em muitos dos trabalhos da casa, nós que temos a responsabilidade, às vezes, de trabalhar essa palestra do passe, às vezes nos deparamos com as pessoas quando entram, com os olhos arregalados, assustados, querendo saber o que exatamente está acontecendo lá dentro. Então, eu achei interessante que nós pudéssemos, que eu pudesse estar falando com vocês hoje, sobre o passe, mas sob a ótica de quem está sentado aí, de quem vai, daqui a alguns minutos, entrar naquela sala e ser beneficiado com essa terapêutica divina, com essa grande bênção que nós recebemos de Deus, do plano espiritual, que é o passe. Então, para que a gente pudesse ter uma ideia desse processo todo, eu vou começar aí, meio que andando por alguns temas de que, na realidade, nem sempre a gente domina, mas vou tentar explicar um pouquinho. Para que a gente possa falar do passe, eu gostaria primeiro de falar com vocês um tema que se chama fluidos. E reparem bem, como eu estou falando de fluido, a pronúncia correta são fluidos. Os fluidos estudados pela ciência, estudados por vários ramos do conhecimento científico, são traduzidos como estágios anteriores da matéria, e que muitas vezes eles se manifestam através de formas gasosas, pastosas ou límpicas. Quando nós nos aprofundamos no tema dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar algumas definições de estudiosos famosos, como o leonelinho, que falam que a matéria, muitas vezes ela se torna tão rarefeita, e ela assume particularidades e aspectos tão interessantes, tão evoluídos, se transformando naquilo que nós chamamos dos fluidos. E a definição mais aceita, a definição mais bem compartilhada hoje, é de que os fluidos tratam-se de matéria, ou de matéria ultra rarefeitas, e que também se traduzem como uma forma de energia. Ou seja, hoje a ciência já entendendo e já trabalhando muito mais nessa questão da matéria, com a energia e como as duas se compõem. Mas é importante lembrar que no livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que se nós temos de um lado a matéria e temos de um outro lado os Espíritos, os dois elementos regidos por Deus, inteligência suprema do Universo, esses dois elementos se mantêm em contato, se interrelacionam através daquilo que nós conhecemos como os fluidos. E também estudamos aquilo que é chamado do fluido cósmico universal, aquilo que na realidade nós chamamos, ou que Kardec também colocou no livro dos Espíritos, como matéria elementar, primitiva, que muitas vezes assumem formas dos locais onde esse fluido cósmico está presente, na Terra, muitas vezes chamamos de gravidade, de atração, de magnetismo, de electricidade, mas que na realidade esse fluido cósmico universal nos envolve, nos coloca num grande e inenso oceano, onde todos nós estamos, e todo o Universo está mergulhado, lembrando que em cada local, em cada ordem, em cada planeta, em cada esfera, assumindo as suas particularidades. E também precisamos conhecer um pouquinho sobre o que chamamos de fluidos espirituais, porque na realidade o Espírito, ele também se manifesta, ele também vive uma atmosfera fluídica, e essa atmosfera fluídica, que é a matéria de todo o seu mundo espiritual, também está compartilhada de acordo com as afinidades. e que, como também nós estudamos através da doutrina espírita, não é igual para todos. E por que a importância de nós estudarmos, de nós conhecermos sobre isso que se chama, ou chamamos de fluidos? Porque a doutrina espírita também nos ensina e nos explica que os Espíritos têm ações sobre esses fluidos. Através do pensamento, através da vontade, da mesma forma que o homem muitas vezes manuseia a matéria com as mãos, os Espíritos manuseiam através do pensamento e da vontade, esses fluidos, que assumem qualidades positivas ou qualidades negativas, de acordo com esse pensamento ou com essa vontade que lhes é dirigida. Importante lembrar que os fluidos, como entendimento ou como conceito, eles são neutros. E como eu disse a vocês, eles vão assumindo esse lado mais positivo ou mais negativo, de acordo com essa vontade e com esse pensamento. É por isso que a doutrina espírita, dentro desse grande processo de educação do homem, nos ensina sobre a responsabilidade que nós devemos ter com os nossos sentimentos, com o nosso pensamento, com as nossas ações. Porque toda vez que nós nos preocupamos e nós nos dedicamos a essas coisas boas, a essas coisas positivas, nos envolvemos ou atraímos esses fluidos positivos ou modificamos esses fluidos que estão ao nosso redor de maneira positiva. Uma vez que nós estamos constantemente em relação com esses fluidos. Trocamos esses fluidos com os nossos amigos, com o ambiente que convivemos, com as pessoas que convivemos, diuturnamente. Então é importante a responsabilidade de nos educarmos de maneira positiva, de seguirmos os ensinamentos de Jesus e tomarmos cuidado e vigiarmos os nossos pensamentos, porque através dessa forma nós estaremos atraindo e modificando esses fluidos de uma maneira positiva. Bom, e nós também estudamos pela doutrina espírita a importância de elevarmos o nosso pensamento, de nos mantermos em preces, de procurarmos sempre uma boa instrução, sempre um bom livro, sempre uma boa leitura, nos prepararmos através das palestras, porque dessa forma vamos também fazendo parte, tomando parte de toda essa atmosfera positiva que nos envolve. Mas também tem uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, de que quando nós assim fazemos, quando nós assim nos comportamos, também nos prevenimos, através desse pensamento positivo, dessas vibrações positivas, nós também nos prevenimos dos fluidos que são negativos, daqueles que muitas vezes nos tentam nos envolver numa situação ou numa atmosfera que não seja das melhores. Então, é importante que, além de tudo, essa preocupação de sempre estarmos tomando cuidado com os nossos pensamentos, também agem de uma maneira profilática, preventiva, com relação a eventuais influências de fluidos negativos. E há mais um outro conceito importante que nós precisamos lembrar, que também nos dá explicado através da doutrina espírita, que é o fluido vital. O fluido vital é toda essa energia que nos envolve, que carrega o nosso organismo, que carrega os nossos órgãos e que nos dá a vida. A doutrina espírita nos explica que a morte é consequência do esgotamento do fluido vital do nosso organismo. Que nós, ao irmos esse fluido vital, quando o reencarnamos e, quando o desencarnamos, devolvemos esse fluido vital para as suas origens. Então, esse fluido vital, que é extremamente importante e que circula em todo o nosso organismo, fazendo com que todos os nossos órgãos estejam impregnados dele. Muitas vezes, em determinadas doenças, em determinadas lesões, esse fluido vital, ele circulando pelo nosso organismo, ele faz com que esses órgãos lesados, essas partes lesadas, se recuperem e voltem a atuar. Inclusive, Kardec nos lembra, nas suas explicações, exatamente uma comparação de um aparelho elétrico. Quando a eletricidade passa por esse aparelho elétrico, ele funciona perfeitamente bem. Mas, quando uma das suas peças, por algum motivo, não consegue receber essa energia, não consegue receber essa eletricidade, esse aparelho não funciona. Assim, acontece também com o nosso corpo. Principalmente, nas lesões mais graves, quando determinados órgãos vão se esgotando naturalmente e nós vamos perdendo parte desse fluido vital. Há um outro ponto muito importante também, antes de a gente entrar propriamente na questão do passo, que também nos foi explicado e consolidado pela doutrina espírita, que é a questão do magnetismo. Nós, através da nossa vontade, conseguimos agir magneticamente, conduzindo esses fluidos. Fazendo com que esses fluidos sejam positivos, sejam bons, e fazendo com que eles sejam direcionados também para as coisas boas. E aí, lembramos do conceito, principalmente quando nós entendemos a questão das doenças, porque a doença nada mais é do que um processo de desarmonia do nosso organismo. Quando, por algum motivo, por algum problema, por alguma ação nossa, mal feita, mal conduzida, nós conduzimos essa desarmonia, essa desarmonia, resultado de uma desarmonia fluídica do nosso perispírito, acaba incidindo sobre o nosso corpo físico e trazendo aquilo que nós conhecemos como as doenças. É importante lembrar também que a doença é um processo de evolução de nós, seres humanos. E a doença, por ser um processo de evolução, está muito ligada àquilo que nós vivemos na Terra. A família para a qual nós pertencemos, a questão da equitariedade, a questão do ambiente em que nós convivemos, a questão das ações, como eu disse, positivas ou negativas, que nós, muitas vezes, fazemos em prejuízo do nosso próprio corpo. E aí, lembramos da imagem de Jesus quando Ele dizia aos seus apóstolos, curai os injertos. E a doutrina espírita nos traz, através das suas explicações, da capacidade fluídica, da energia de Jesus, de quando Ele transmitia às pessoas que estavam ao seu lado e o procurava, através dessa ação fluídica, dessa ação magnética, onde Ele impregnava essas pessoas desses fluidos positivos e amorosos, e as pessoas conseguiam, superando as suas dificuldades, conseguiam obter a cura. Mas é importante lembrar que sempre, após cada um desses processos, Ele dizia, vá, não peques mais, vá, a tua fé te curou. Porque era importante que aquele processo tivesse uma continuidade, que as pessoas entendessem que naquele momento elas recebiam, por parte de Jesus, uma energia vigorosa, uma energia amorosa, que naquele momento trazia a elas o equilíbrio, mas que aquele equilíbrio tinha que ser preservado, tinha que ser mantido, através do esforço de cada um. E que era importante que as pessoas tivessem a fé, porque Ele dizia, a tua fé te curou. Falando de passos, o passo na realidade é uma transfusão de energias fisio-psíquicas, como nos diz Kardec. E Emmanuel acrescenta ainda, dizendo, é um equilibrante natural, é aquilo que pode ser colocado e deve ser colocado em todos os tratamentos, porque vai fazer com que as pessoas consigam aliar todo o esforço que venha a ser feito do ponto de vista físico, mas também o esforço e o equilíbrio do ponto de vista espiritual. Muitas vezes se diz assim que um bom médico é aquele que conversa com o seu paciente, é aquele que anima o seu paciente, é aquele que fala de coisas positivas para o seu paciente, e quando ele assim o faz, ele está transmitindo aquela pessoa que o procura por um desequilíbrio físico, que com certeza muitas vezes acaba também se constituindo num desequilíbrio espiritual, e quando ele assim o faz, ele ajuda para que aquela pessoa ao obter o equilíbrio do seu espírito, também trabalhe no seu equilíbrio físico. Não é à toa que a medicina cada dia que passa descobre mais e cada vez mais a responsabilidade de se cuidar do paciente não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. Meus amigos, o passe, ele não foi uma criação e não foi inventado pela doutrina espírita. O passe já está presente na história do homem há muito tempo. Nós temos várias situações do passe no Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, e Jesus, quando veio e orientava sobre a imposição das suas mãos naqueles que o procuravam e transmitia isso aos seus apóstolos, nada mais fez do que manter vivo, latente, forte, pujante essa ideia, esse conceito, esse trabalho importante que é de transmitir, já que uns como eu disse a vocês, esse fluido não é igual para outras pessoas, já que uns tem mais e podem dividir e podem compartilhar que assim o fizessem para aqueles que têm menos e para aqueles que precisam. Bem, mas, como eu disse a vocês, daqui um pouquinho, daqui a alguns minutos, nós vamos nos levantar daqui e vamos entrar naquela sala e tomar um passe. E qual é a responsabilidade do passista? qual é a responsabilidade daquela pessoa que está lá preparada, esperando pela oportunidade de compartilhar essa energia, essas vibrações de amor com as pessoas que lá estão? O trabalho do passista é um trabalho de muita responsabilidade. Primeiro, porque ele precisa cuidar dele e estar equilibrado ele fisicamente. Claro que muitas vezes uma indisposição, uma dor de cabeça, alguma coisa, não impede que ele dê o passo. Mas, ele precisa estar equilibrado fisicamente, ele precisa gozar de boa saúde. Segundo, porque ele precisa estar lá de uma maneira humilde, simples, se entendendo e se colocando na posição, na responsabilidade de quem vai naquele momento poder compartilhar com as pessoas que vão procurá-lo dessas energias positivas. Terceiro, porque o passista precisa estudar, o passista precisa se preparar, não é só chegar aqui na casa e já voltar o passe, não, tem uma responsabilidade grande, tem que estar lendo constantemente, precisa conhecer de doutrina espírita, recomenda-se, inclusive, que ele conheça também, se possível, até, de um pouco de conhecimento de aspectos físicos, das pessoas do funcionamento do nosso organismo, que ele aprofunde os seus conhecimentos para que ele possa, naquele momento, compartilhar, repartir daquilo que ele tem e pode doar no benefício dos outros. É importante que ele tenha fé, é importante que ele se coloque na posição de poder ajudar aquelas pessoas que vão entrar lá e procurá-lo, que vão se colocar numa posição de receptores e que ele, com essa fé, com essa humildade, com essa disciplina, porque também é importante que ele mantenha a disciplina do seu trabalho, chegar no horário, preparar-se adequadamente, alimentar-se adequadamente, preparar-se no dia em que ele vai dar o seu passo, não chegar atrasado, não faltar, são responsabilidades que o passista tem e que ele se prepara para poder, em poucos minutos, em segundos, às vezes, poder ser um instrumento de ajuda, de benefício àqueles que vão procurar. E quando a gente fala sobre a necessidade do passe, muitas vezes as pessoas acabam buscando o passe e aí o próprio Kardec nos lembra de que da mesma forma que a medicação deve ser tomada na posologia correta, no horário correto, e uma vez que você já esteja curado, você para tomar a medicação, o passe deve seguir o mesmo critério. Muitas vezes a pessoa vai buscar o passe e ela também precisa de uma orientação, ela também precisa de uma palavra, ela também precisa de uma orientação de uma boa leitura, ela precisa ser encaminhada para um trabalho. O passe acontece naquele momento em que a pessoa encontra naqueles minutos o seu equilíbrio. mas e a continuidade? Se vocês ouviram, assistiram o programa de sábado, passado na televisão, a dona Helena ainda mencionou, falava sobre mediunidade e obsessão e é uma verdade que muitas vezes as pessoas chegam ao centro espírita acompanhadas do seu obsessor, entram para tomar o passe e quando saem o obsessor estava esperando ó, cata no braço novamente e continua sua jornada. Porque naqueles instantes em que as pessoas estiveram lá dentro não estiveram adequadamente preparadas ou não aproveitaram a toda a energia, toda a vibração, todos os fluidos positivos que foram trazidos em benefício delas próprias. e para todos nós que somos os receptores que nos centramos naquela cadeira e ficamos esperando pelo passe. Muitas vezes as pessoas se preocupam e a gente às vezes vê principalmente no passe dos assistidos as pessoas entram com os olhos arreganados esperando o que será que vai acontecer. Meus amigos, a postura mais correta é que naqueles poucos instantes em que nós vamos estar lá sentados estejamos em prece estejamos em oração que possamos estar elevando os nossos pensamentos que possamos estar pedindo a Deus pedindo ao Mestre Jesus que nos oriente que nos ampare que nos ajude que a todas aquelas vibrações que nós recebemos que elas possam estar presentes em nossos corações em nossos pensamentos para que nós possamos estar saindo melhores mas é um esforço também que aquele que entra e vai tomar o passe também precisa fazer precisa ter fé precisa orar silenciosamente precisa fazer precisa naquele momento ele precisa estar totalmente receptivo porque vocês sabem que muitas vezes as pessoas entram para tomar o passe e o passe não tem nenhum efeito as pessoas entram completamente nulas neutras muitas vezes não acreditam muitas vezes não sabem aquilo que está acontecendo lá dentro todo o trabalho que foi preparado que o plano espiritual já está trabalhando há várias horas que os fascistas já estão se preparando também com a decedência as pessoas não sabem as pessoas não acreditam mas também muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer com aquela energia que recebem e também é verdade que muitas vezes o fascista não está devidamente preparado então aquilo que deveria ser algo positivo ou que deveria funcionar para o bem muitas vezes não funciona para nada ou tem até os seus aspectos que são negativos muitas vezes as pessoas se preocupam sobre a forma do passe e Jesus foi claro nos seus ensinamentos ele dizia da imposição das mãos e com a imposição das mãos ele conduzia os fluidos ou ele dispersava os fluidos André Luiz na sua obra maravilhosa tem várias e várias passagens vários e vários exemplos onde as pessoas os passistas no trabalho mostrava e ele via e escrevia isso do trabalho do passista muitas vezes dispersando determinados fluidos negativos que estavam acumulados em determinadas regiões das pessoas muitas vezes concentrando esses fluidos em determinadas regiões para que aquele órgão especificamente pudesse estar se recuperando pudesse estar se revigurando existem alguns como a gente fala de disciplina existem algumas coisas que a doutrina espírita sempre recomenda o passista não toca na pessoa que está tomando passe deve manter sempre uma posição das mãos a luz que é utilizada era utilizada para que para facilitar o trabalho o manuseio dos fluidos espirituais dos fluidos pelos nossos amigos espirituais que estão destacados para o trabalho os trabalhadores do plano espiritual eles são como que fichados para esse trabalho esse é o termo que é utilizado pelo próprio André Luiz na sua obra então cada casa espiritual cada centro espírita quando tem o seu trabalho de passe o plano espiritual destaca os seus trabalhadores do plano espiritual para que eles possam estar constantemente acompanhando por isso que essa disciplina que é seguida do lado espiritual também precisa ser seguida aqui entre nós do lado encarnado e a casa espírita é o local adequado para que a pessoa tenha tomado passe a câmara de passe é o local adequado preparado fluidificado com o amparo com todos os aparelhos fluidicos necessários para que as pessoas que para lá se dirigem recebam o passe amoroso de energia de revigor que é aquilo que é destacado para cada um de nós não que os passes não possam ser ministrados em hospitais não que os passes não possam ser ministrados em outros locais quando assim se fizer necessário quando assim for solicitado mas com todo o acompanhamento com toda a disciplina e com todas as regras necessárias e a água por que da água? a água é o componente dos corpos é aquele mais simples e mais receptivos da terra então através da ação magnética do passista ou dos mentores do plano espiritual dos trabalhadores do plano espiritual aquela água é magnetizada é fluidificada é impregnada desses fluidos positivos que vão atuar exatamente naquilo que as pessoas precisam então quando nós estivermos recebendo a água fluidificada vamos estar recebendo mais um amparo do plano espiritual mais uma ajuda do plano espiritual no sentido de que nós estejamos equilibrados refigorados a água que nós recebemos aqui muito se assemelha a um medicamento homeopático que vai agir exatamente no sentido de que nós possamos ter os nossos fluidos equilibrados através da ação do passe e através da ação da água e o que é importante também lembrar é o seguinte a água também da mesma forma que o passe a água também deve ser utilizada como critério a água também deve ser utilizada de uma maneira a que nós possamos estar aproveitando tudo aquilo que nos é orientado que nos é transmitido através desse trabalho dos nossos amigos do plano espiritual então se nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre a câmara de passe e a importância de quando nós nos dirigirmos ao final da palestra para a câmara de passe pudermos estar nos preparando como disse a vocês para essa para essa para essa tática que nós recebemos os amigos do plano espiritual é importante que estejamos nos dirigindo para lá sabendo o que é o passe para nós entendermos um pouco do que é esse processo de amor de doação dos nossos dos trabalhadores encarnados espirituais e benefícios de todos nós lembrar que o passe vem de Jesus Jesus nos ensinou e ensinou os seus apóstolos através da imposição das mãos que fosse transmitido a todos aqueles que necessitam que pudesse ser compartilhado com aqueles que menos tem um pouco da energia da vibração da irradiação que nós estejamos sempre e tenhamos sempre em mente que os nossos amigos do plano espiritual estão preparados para nos ajudar de acordo com as nossas necessidades porque muitas vezes as pessoas pedem e nós sabemos que nós recebemos e o que nós recebemos muitas vezes não é aquilo que nós pedimos que nós queremos mas é aquilo que nós precisamos então ter sempre em mente que quando nós estivermos lá dentro em prece em oração estejamos pedindo exatamente aquilo que nós estamos necessitando muitas vezes as pessoas encontram a solução nos seus problemas muitas vezes as pessoas são atendidas naquilo que pedem mas muitas vezes não são mas nem assim nem por isso nós vamos sair de lá mais refigurados mais preparados mais amparados com mais forças para superar as nossas dificuldades para superar as nossas limitações e terá sido cumprida a ação amorosa e benevolente do trânsito espiritual então que nós estejamos sempre preparados e pedindo aquilo que nós necessitamos nos coloquemos de maneira confortável na cadeira sentemos de uma maneira bastante confortável muitas vezes as pessoas muitas colocam as mãos para cima muitas colocam as mãos do joelho para cima nada disso é necessário cada um faz de acordo com a sua com aquilo que se sentir melhor o importante é que nós estejamos sentados de maneira confortável e que estejamos com o nosso pensamento em prece em oração silenciosa porque o plano espiritual através dos nossos irmãos passistas amigos passistas estarão transmitindo os seus fluidos positivos e nós estaremos recebendo através dessas vibrações é necessário dizer que e a doutrina espírita nos explica isso de uma maneira muito clara que vamos receber aquilo para o qual temos o merecimento então vamos trabalhar e vamos nos preocupar em modificar o nosso pensamento crescer e evoluir para que nós possamos estar sim buscando esse merecimento lembremos que todos os passistas estão muito bem assistidos não há necessidade de escolher um ou outro porque todos eles estão preparados para esse trabalho e não nos esqueçamos de agradecer a Deus não nos esqueçamos de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui da casa espírita ter aberto as suas portas de ter nos dado a oportunidade de minutos antes podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus depois nos conduzir de maneira amorosa a uma sala de paz onde estaremos sendo de maneira tão carinhosa e tão amorosa sendo portadores sendo receptores dessa energia desse amor que vem do alvo saibamos usar o passe saibamos usar a água justificada da melhor maneira possível como eu disse a vocês como um remédio usando na hora certa no momento certo e não devemos deixar de tomar os nossos remédios se tomamos os nossos remédios para o tratamento do corpo físico não deixemos de tomar os nossos remédios lembremos daquilo que nos disse Emmanuel o passe é um importante elemento para nos revigorar para nos ajudar para equilibrar e serve e estar sempre atuando como um importante componente em todos os tipos de tratamento então que nos preparemos para o passe nos preparemos para essa oportunidade onde nós temos que muitas vezes são raras são difíceis porque nós muitas vezes não nos colocamos em contato com os nossos amigos do plano espiritual não nos preparamos com uma boa prece quando acordamos pela manhã não nos preparamos com uma boa prece antes de nos deitar não nos preparamos com uma boa prece antes de muitas atividades que temos que fazer vamos fazer isso agora vamos nos preparar para que nos poucos minutos segundos 40 a 45 segundos um minuto um minuto e meio não importa o tempo porque o importante é aquilo que está sendo doado para cada um de nós aquilo que está sendo compartilhado através dos trabalhadores fascistas e do plano espiritual com cada um de nós vamos nos colocar em prece de maneira amorosa silenciosa e acima de tudo vamos agradecer ao Mestre Jesus por nos ter ensinado tudo isso nos ter colocado tudo isso a nosso alcance que saibamos aproveitar agradecendo a Deus e ao Mestre Jesus todas essas demonstrações de amor de amor de carinho de que nós somos agraciados todos os dias todos os momentos que certamente esses momentos são aqueles que nos conduzem que somam que devem vir somar ao nosso esforço a nossa expulsão a nossa busca pelo melhor a nossa reforma íntima a mudança do nosso pensamento tudo isso venha sempre nos ajudar a sermos melhores porque é esse o grande o grande objetivo da doutrina espírita o grande objetivo dos ensinamentos de Jesus que nós sejamos melhores que nós não ser boqueiros que nós possamos estar crescendo evoluindo de acordo com a vontade de Deus e com os ensinamentos do Mestre Mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos fossem penetrados em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus se conosco para que através da mediunidade e que todos apenas possamos fazer o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior se conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e ternura se conosco Mestre hoje agora e sempre oi e oi oi Obrigado.